Ai meu deus, eu não vi que ta de alf, mano Trane meia Inimigo no meio Guaranda Passou, passou, passou jardim Pula meia jet Encontrar um arco Teleporte pronto Bb, entra bem Tchauzinho Ta de mira ai no mercado Melhor Spike no chão B Esse cara no walk Bastante Caralho, ajuda o primo rapaziada Tchau 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 Tchau